É só alegria É só alegria Hoje eu vou ensinar como se dá banho no gato Acho que ele não está afim de tomar banho hoje Aprenda a treinar e educar seu gato para maiores informações Clique no link que se encontra na descrição do vídeo É só alegria É só alegria